Galera, hoje eu vim trazer uma receita de diluente pra vocês, cara, muito top, tá ok? É um diluente que eu aprendi com o Chico Morbeni, tá ok? É um diluente muito barato, muito em conta, né? E que não deixa nada a desejar, cara, pra esses diluentes aí que os caras vendem por um valor absurdo, né? Tem diluentes, cara, que eu já comprei da Elecpik, que é praticamente o mesmo preço, né? De um vaso desse de extinta, meu irmão. É caríssimo, né? E esse diluente que eu vim trazer pra vocês hoje, galera, é um diluente que você não vai gastar nem 15 reais, tá ok? Você pode fazer mais de um líquido de diluente, cara. Tá ok? É um diluente que eu aprendi com o Chico Morbeni. Claro que muita gente aí já tá ligado, né? Já viu esse workshop do Morbeni. Mas ainda assim, pra galera que não tem informação, que não sabe disso, eu vim trazer aqui no canal. A minha satisfação, né, cara? Fico muito honrado em compartilhar o conhecimento com vocês, tá ok? E é o seguinte, galera. Vocês irão precisar de Alco 70, né? Alco 70 você encontra em qualquer farmácia, cara. Muito fácil de encontrar. Por que o Alco 70, cara? Nessa mistura. Por que o Alco 70, segundo o próprio Chico Morbeni, né? Quem sou eu pra discutir com o cara, né? Aí você usando um álcool, né? Você irá reduzir a perda de pigmento, né? Do que se você usar somente a água destilada, tá ok? E vocês vão usar a água destilada. Óbvio, tá ok? Por que a água destilada? Claro que muita gente já sabe, mas para quem não sabe, a água destilada, galera, é uma água mais pura. É uma água que tem menos sais minerais. É uma água, vamos dizer assim, mais purificada. Tá ok? E a composição é a seguinte, galera. Vocês irão precisar também de um copo desse aqui, né? Que mostre o GML, enfim. Para vocês terem uma noção. Porque a composição é, a mistura é 80% de água destilada, tá ok? E 20% de Alco. Como medir isso, Bob? Muito fácil, cara. Coloque, vamos supor, 80 ml de água, né? Por isso que vocês tem que ter um copo desse aqui. 80 ml de água destilada e 20% ou 20 ml de Alco 70, cara. Entende? Fez essa mistura. Você pode colocar tranquilamente no seu recipiente e misturar e já foi. Tá ok? Como eu falei com você, galera, é um diluente muito, muito barato. É um gajão de água destilada desse, cara. Se não me engano, eu paguei por 5 reais. Então é muito barato mesmo, né? Hoje eu vim todo diferente de boné, tomar de boa hoje, né? Devido ao coronavírus. Inclusive, galera, fiquem atentos. Próxima semana mesmo eu não vou tatuar, cara. Talvez esperar a poeira baixar literalmente aí, porque é a nossa vida que tá em jogo. Tá ok, galera? Mas o diluente é basicamente isso, galera. É um diluente muito bom. Tá ok? Antes que alguém chegue aí e fale, ah, cara, o diluente da Vibe da Electrink é melhor, porque os caras fabricam, né? Cara, o Chico Morbini usa, meu irmão. Tá ok? Quem sou eu pra discordar do cara? E eu, inclusive, coloco em prática há meses. É um diluente muito top. E como eu falei com vocês, eu já comprei o diluente que vende em gajão, cara. Entende? Eu não vi diferença nenhuma, nenhuma. A única diferença que eu vi foi do meu bolso, galera. Tá ok? Porque eu gastava 100 reais praticamente em um gajãozinho desse aqui de diluente. Hoje eu faço um litro e não gasto nem 10% do valor que eu pagava. Tá ok, galera? Então essa é a dica de hoje, né? Um diluente muito bom, muito barato, muito em conta, muito fácil de você fazer na sua casa aí. E é basicamente isso, cara. Não tem segredo. 80% de água destilada, 20% de álcool 70, né? Use um copo desse para medir certinho, né? Coloque no recipiente que vocês desejam aí. Eu uso esse recipiente aqui. É um recipiente que vocês acham facilmente em qualquer loja de 1,99. Muito barato, né? Ou você pode usar o próprio vasinho de diluente que você tem. Tá ok, galera? Esse é o vídeo. Basicamente isso. Muito simples. Não tem nem o que falar mais aqui, né? Então se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. Se vocês gostaram da dica, deixe um like aí para fortalecer a equipe. E aí a galera que está perguntando sobre o curso. Galera, o curso está suspendido até dia 30 porque já batemos a meta de aluno. Eu tenho que dar assistência a todo mundo. Eu tenho que dar atenção a todo mundo. Então, às vezes, menos é mais, cara. Porque se eu colocar muita gente, eu não vou conseguir dar atenção a todo mundo. Então dia 30 vai abrir a próxima turma. Eu venho aqui comunicar a vocês. Tá ok? Gratidão a todos. Se inscrevam no canal, deixem um like aí, galera, para fortalecer. E tamo junto.